A essa altura, você já deve ter assistido ou pelo menos conhece o filme Chucky, o brinquedo assassino. Um filme de terror, clássico, onde o assassino está no corpo de um boneco. Mas sabia que muitas pessoas que sentem medo nesse filme, não sentem simplesmente por causa das cenas de terror? Muitas pessoas sentem medo simplesmente pelo fato do assassino ser um boneco. E isso pode estar associada a uma fobia bastante perturbadora, dependendo do ponto de vista. Hoje, falaremos sobre a automatonofobia. Antes de prosseguir com o vídeo, gostaria de convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, para acompanhar esse vasto mundo curioso. Agradeço desde já. Continuemos. Não se engane. Essa fobia não é apenas de bonecos, mas de qualquer coisa que lembre um ser que pode se mover. Então, estátuas também estão ligadas à automatonofobia. Para ser mais preciso, é a fobia de tudo que emite um ser vivo. Essa não é uma fobia muito comum, mas dá para entender o motivo do trauma se olhar para essas imagens. Geralmente, os bonecos são criados com o propósito de entreter crianças, jovens, o público em geral. Mas existem artistas que recriam bonecos de maneira assustadora. Às vezes, pode acontecer por acidente de alguns pais comprarem bonecos que acham que seus filhos irão gostar. Mas no final, acaba sendo um pesadelo para a vida toda. Podemos citar dois exemplos de bonecos que eram para o público infantil. Mas que ao invés de divertir, acabavam trazendo um pouco de medo. Temos o boneco do fofão, onde o personagem já é algo bastante bizarro. E o boneco apenas continuou o seu legado. E também, para quem se lembra, o boneco que apareceu em um episódio do Chapolin Colorado. O boneco Sinforoso, que era uma espécie de marionete. Porém, bastante estranho. Talvez a ideia de criar filmes de terror com brinquedos, Veio desse medo que muitas pessoas carregaram desde a infância. Já que seu objetivo principal é trazer o sentimento de medo das pessoas. As causas dessa fobia não são muito bem categorizadas. Mas dizem que na maioria das vezes, foi por uma exposição forçada. Há bonecos que tinham características estranhas e fora do normal. Muitas vezes, as crianças podem estar com tanto medo de um boneco, Que acabam tendo a sensação de vê-lo se mexendo, ou algo do tipo. Isso acaba sendo um trauma difícil de reverter. Existem outros dois bonecos com histórias bem assustadoras, Que podem acabar piorando os sintomas da automatonofobia. A história da boneca na belly, que inspirou o filme que todos conhecem. E a história do boneco Robert, que foi a inspiração para o filme do Chuck. Quem sabe eu não faça um vídeo sobre isso futuramente. Vai depender da avaliação desse vídeo. Quer saber se você tem foco dessa fobia? Tente olhar para as próximas imagens. Se te perturbarem, tome cuidado. Pode ser uma pequena fobia. Meu nome é Amanda. O meu medo de boneca começou quando eu era pequena. Eu tinha uma vizinha, Que ela mexia com algumas coisas que eu não conhecia. A minha avó sempre falava pra gente ficar meio longe, Que não era pra gente evitar o máximo dela. E sempre quando a minha avó podia, Ela trazia água benta pra gente jogar na cerca. Que dividia o nosso terreno com o dela. E alguns anos passou e... Ela morreu. A casa ficou vazia por um bom tempo. E dentre o nosso terreno e o terreno dela, Tinha um pé de amor. E eu e minha irmã, a gente já tinha comido tudo que estava desse lado do terreno. Então a gente resolveu passar pro outro lado pra pegar os que tinha lá. Mas como a gente era bem curioso, O terreno é bem grande e a gente começou a olhar o terreno. E bem antes, alguns brinquedos meus haviam sumido. Aí eles estavam lá. A gente tinha outros brinquedos também. Possivelmente de outras crianças. Não sei como ela pegou. E na garagem dessa casa tinha algumas coisas que eles não levaram na mudança. Que depois que ela morreu, todo mundo saiu da casa. E tinha um armário e uma mochila de rodinha. E eu e minha irmã, a gente começou a ir sempre lá pra brincar nessa garagem. Uma garagem de concreto, assim. E a gente resolveu desmontar essa mochila de rodinha pra ficar brincando lá. A gente ficava uma, sentava na mochila e a outra ficava empurrando. E um dia desses, a gente tava lá brincando normal com a mochila de rodinha. E a minha irmã foi me empurrar, só que ela acabou tropeçando e ela caiu. E eu continuei indo com a mochila. Aí, tipo, vim mais pra parte do final, assim, da garagem. E tinha uma boneca no chão. Como naquela parte já não tinha mais concreto, era barro. Então, aquelas bonecas que parecem bebê. Ela tava bem suja de barro. O olho dela não dava pra ver tanto barro que tinha. Então, tava... Tava bem estranho. Aí, eu resolvi chegar perto pra ver, né. Quando eu tava chegando perto, assim, ela era aquelas bonecas que, possivelmente, colocava a fipeta, uma madeira. Tinha um buraquinho na... Eu cheguei perto e não tinha chovido perto nem nada, né. Começou a sair água da boca da boneca. Eu soube bastante água. Aí, eu chamei a minha irmã pra ver. A gente ficou bem assustada. A gente saiu correndo. A gente saiu do terreno. E depois a gente começou a parar de... Parou de ir lá. Aí, depois de um tempo, a gente começou a olhar por cima do muro. Né, a gente ficava olhando por cima. E, todo dia, ela... A boneca estava num lugar diferente. Até que alguém comprou... Esse terreno que há ao lado aqui. E desmanchou tudo. Então... E levou tudo que tinha pra casa. Não sei, ela pode estar ali ainda. Enterrada. Mas, pode estar. Não sei. Qual foi sua reação diante das imagens? Conhece pessoas com automatonofobia? Gostaria muito que compartilhasse o seu conhecimento na caixa dos comentários. Se gostou do vídeo, avalie e compartilhe nas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar novos vídeos. Fique à vontade para sugerir temas para o canal. Eu sou o Sr. Corvo. E agradeço a companhia. Acesse o blog Aterrorizados. O blog parceiro do canal. Entre e descubra o verdadeiro terror.